Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Salve Maria, São Padre Pio, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus e devotos de São Padre Pio, hoje trago a vocês uma carta escrita do dia 7 de abril de 1913, aonde Padre Pio relata o seu confessor, Padre Augustinho, o que Jesus disse a ele naquele dia. Lembrando que nós aqui não estamos para julgar ninguém, nem especialmente o sacerdote. Temos muito respeito, pois eles são para nós o rosto de Jesus. Eles são para nós o que temos de mais próximo de nosso Senhor, pois o sacerdote é aquele que nos dá Jesus através da Santa Eucaristia. Vamos juntos ler esta carta de grande valor para nós no dia de hoje. No dia 7 de abril de 1913, Padre Pio enviou uma carta para o seu confessor, Padre Augustinho. Eu ainda estava na cama, quando Jesus apareceu diante de mim. Ele estava golpeado e desfigurado com muitas chagas, que sangrava e me mostrou uma grande multidão de sacerdotes. Entre eles, quais dignitários eclesiásticos, vestindo as suas sagradas túnicas que usavam para celebrar as santas missas, mas conduziam as cerimônias de modo diferente e frio, preocupados com compromissos particulares. Meu irmão e minha irmã, não é muito diferente dos dias de hoje. Nós vemos muitas celebrações sendo trocadas os rituais, nós vemos animais entrarem nas igrejas com as imagens de nossos santos, nós estamos vendo países que os animais estão abençoando as pessoas, onde Jesus mesmo disse a nós, através dos discípulos e através de nossos sacerdotes, que somente a mão dos ungidos do Senhor possam abençoar as pessoas e possam abençoar as coisas. Então, esta carta, logo neste início, já é de grande valor e já repercute muito o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Continua Padre Pio. Quando vi Jesus naquelas condições, senti uma grande angústia no coração e lhe perguntei o motivo do sofrimento dele e ele não me respondeu. Porém, me mostrou os sacerdotes que deveriam ser castigados. O Senhor permanecia muito triste e inconformado com aqueles sacerdotes e continuava olhando para eles. Então notei, com grande pesar, as muitas lágrimas que banhavam a santa face de nosso Senhor e ele se afastou daquela multidão de sacerdotes e, com uma imensa expressão de desgosto e olhar, chorou e disse, açougueiros. Por que será que nosso Senhor chamou aquela multidão de açougueiros? Podemos pensar que é por conta de muitas vezes o jeito de conduzir o rebanho da salvação está levando o povo à perdição. Aonde nós temos os nossos sacerdotes, não digo todos, mas eu posso contar uma pequena minoria que não estão mostrando dignamente o que realmente temos que seguir e como seguir. Continuamos. Em silêncio, assisti toda aquela cena. O Senhor me disse, minha criança, não creia que minha agonia foi somente aquelas três horas pregada na cruz. Não. De fato, permanecerei em agonia até o fim do mundo por causa da tristeza que me causam as almas que eu a amo. Olha só, Jesus disse, pois muitas das vezes nós pensamos que Jesus só permaneceu em agonia durante as três horas da sua crucificação. E Jesus disse que permanece em agonia até o fim do mundo, especialmente para as almas eleitas, não somente os sacerdotes, agora também são os religiosos, religiosas, todas as pessoas que Jesus convida, assim como nós, para trabalhar na obra da evangelização. Durante o tempo de agonia, minha criança, ninguém pode dormir. Minha alma está procurando uma gota de epiedade humana naqueles que escolher, mas ele só me proporciona indiferenças e decepções. A ingratidão é a mais severa agonia para mim. Eles correspondem muito mal ao meu amor. Para mim, o tormento maior é quando se manifesta nas pessoas o desprezo, a indiferença e a incredulidade. Olha só, Jesus disse que o desprezo, a indiferença e a incredulidade dos sacerdotes e também de nós, cristãos, é o que traz mais agonia ao nosso Senhor. Quantas vezes minha tristeza projetou golpeá-los com raios, mas fui consolado por minha mãe, pelos anjos e as almas que me amam. Olha só, quantas vezes Jesus quis castigá-los e quis castigar a nós, por nós desprezarmos a Sagrada Escritura ou mesmo a palavra do Senhor quando alguém professa para nós. Mas, olha só, meu irmão e minha irmã, mais uma vez Jesus vem dar prova do amor que ele tem por sua mãe, aonde Maria, os anjos, os santos, todas as almas que amam nosso Senhor vão e consolam para que Jesus possa, mais uma vez, nos perdoar e possamos seguir em busca da conversão. E Jesus relata o final. Escreva a seu padre confessor e conte tudo o que você viu e ouviu nesta manhã. Fale com ele para mostrar esta carta ao padre diretor da província. Jesus continuou falando, mas o que ele disse eu nunca poderei revelar. O teor desta carta, meu irmão e minha irmã, já é preocupante para nós nos dias de hoje, aonde Jesus diz que sofre imensa agonia pelo povo, especialmente pelos sacerdotes. Mas, algo muito misterioso e preocupante é quando o padre Pio diz a nós que a continuação desta carta, a continuação deste relato, Padre Pio não pode trazer a nós, porque Jesus pediu que ele não revelasse. Pois é um, pode ser, e eu acredito que é um teor muito forte para nós humanos e também pode ser algo que nós iremos passar e sofrer perante os dias de hoje. Eu peço que você deixe nos comentários o que você achou do teor desta carta, como que podemos viver a cada dia mais, para que nós possamos sim levar todo o amor que Deus derramou sobre nós e entregar a Jesus para que nós possamos consolar o coração de Jesus e a sagrada face de nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Salve Maria, São Padre Pio, rogai por nós que seja adorado e glorificado a todo momento, Jesus no Santíssimo Sacramento. Mãe Maria Santíssima. Mãe Maria Santíssima. Vamos lá.